De novo o relo megane, de calvicar de camisa d'Armani Uma milha exalando, onde nós chegamos, chegamos Fazer um setor novato, esse é o nosso refúgio Nós arrasta todas elas, porque o bonde joga sujo Esfrega na cara dela, o poder é a condição Jesus Cristo é meu mestre, eu mesmo sou meu patrão Nasceu para brilhar, brilha até na escuridão Humildade é qualidade, e prosperidade é dom O dom que Deus me deu, é mais que qualquer milhão É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então O bobo no puteiro que o boy chegou O bobo no puteiro que o boy chegou É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então O bobo no puteiro que o boy chegou O bobo no puteiro que o boy chegou É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então De XJ ser novinha, roncando que nem trovão Afogando minhas mágoas numa taça de xandão Estilo de vida é bom, mas o perigo é constante Minha liberdade é ouro, minha vida é diamante Cofre forte é o coração, pois só tem relíquia dentro Nós gastar vários milhão, te acumular bons momentos Até sobra, somos louco, mesmo louco consciente Nossa mente faz dinheiro, dinheiro não faz a mente Quem nasceu para brilhar, brilha até na escuridão Humildade é qualidade e prosperidade é tom E o tom que Deus me deu é mais que qualquer milhão É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão Fogo no futeiro que o boy chegou Fogo no futeiro que o boy chegou É de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão Vai segurando Fogo no futeiro que o boy chegou Fogo no futeiro que o boy chegou Fogo no futeiro que o boy chegou